E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo onde nós vamos descrever deslocamento com termos técnicos. E aqui eu tenho um desenho, onde nós temos um carrinho, uma escola e um museu. E para chegar ao museu, o carro terá que virar à direita ou à esquerda na Rua 10. E, claro, a entrada do museu fica na Rua 4. E para o carro estacionar na frente do museu, ele deve virar à direita ou à esquerda? São essas duas perguntas que nós vamos responder analisando o nosso desenho. Mas, primeiro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente respondê-las. Tente criar caminhos alternativos também para chegar ao museu. O nosso carrinho está aqui, não é? E ele está indo nesta direção. E a direção pode ser horizontal ou vertical. E o sentido pode ser direita, esquerda, cima ou para baixo. Mas, deixe-me apagar isso aqui para continuar o nosso desenho. Bem, a Rua 10 é essa aqui. Como o carro está caminhando assim, ele poderia virar para a direita, que seria para baixo aqui no nosso desenho ou para cima, que é à esquerda. E agora é o momento em que você deve estar se perguntando. Você não falou que quando nós caminhamos na vertical, nós caminhamos para cima ou para baixo? Sim, mas tudo depende de um ponto de vista, um referencial. O nosso desenho aqui está planificado, o que significa que a frente do carro está para aqui. E se você pegar o carro como referencial, por exemplo, tente imaginar que você esteja dentro do carro. Essa aqui vai ser à esquerda e essa aqui vai ser à direita. Então, tudo depende do referencial. Se você estiver pegando a tela como referência, nós vamos ter cima e baixo. Mas, como aqui nós estamos analisando uma pessoa que está dentro do carro dirigindo, essa aqui vai ser à esquerda e aqui à direita. Então, para chegar ao museu, o carro deve virar à esquerda e a entrada do museu fica na Rua 4. O que significa que se ele continuasse na Rua 10, ele ia passar pelo museu. Olha, a Rua 10 está passando aqui pelo museu, mas seria ao lado do museu, porque a entrada é na Rua 4. Então, ele teria que seguir na Rua 10 até chegar na Rua 4, que é uma rua perpendicular, e depois disso, o carro teria que virar à esquerda. E aí, chegaríamos no museu. Então, vamos responder às perguntas. Na primeira pergunta, queremos saber se o carro terá que virar à direita ou à esquerda na Rua 10. A Rua 10 é essa aqui, e a frente do carro está voltada para aqui. ou seja, se ele vai por esse caminho, significa que ele foi para a esquerda. Então, ele tem que virar à esquerda na Rua 10. E a outra pergunta é, para o carro estacionar na frente do museu, ele deve virar à direita ou à esquerda? O carro deve estacionar exatamente aqui. E para fazer esse percurso aqui, ele teve que virar uma vez e outra vez à esquerda. Então, vamos lá. Ele virou à esquerda na Rua 10 e, depois, virou à esquerda na Rua 4. Então, é isso que é descrever um deslocamento com termos técnicos. E nem é tão técnico assim, né? Porque nós acabamos nos habituando com esses termos no nosso dia a dia. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!